Fala rapazes, o que que fala? Eu sou o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, é o seguinte, mano, eu vou tentar estar trazendo pra vocês aí dois vídeos por dia novamente, tá? Antes a gente tava fazendo três, depois reduziu pra um, que tava indo muito bem Mas ontem a gente teve um empenho até que relativo aí nesses dois vídeos de ontem Eu acho que tá valendo a pena a gente tentar trazer dois vídeos por dia Um vai sair por volta de uma, duas horas da tarde e o outro por volta das oito ou nove da noite Como a gente já tava fazendo anteriormente Então antes disso, antes de falarmos o assunto do vídeo aqui, o seu like, a sua inscrição, é claro A gente enche o saco porque vocês esquecem, então a gente tem que sempre falar Aí clica naquele botãozinho ali do joinha pra dar aquela força aqui, tamo junto Após redução no IPI, Playstation 4 e acessórios ficam mais baratos no Brasil Pra quem não sabe, o IPI foi uma redução de um imposto que tem aí em vários produtos aqui no Brasil Dentre eles, o videogame, e foi uma redução, se eu não me engano, de 50% para 40% Ou seja, foi uma redução mínima, 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 minimamente mínima Que já impactou relativamente aqui no preço dos consoles de PS4 e alguns acessórios deles Lógico que não é nada surreal, mas vocês vão entender conforme a matéria aqui E se você não tá ligado muito nisso daqui, ó Tá vendo esse card aqui? Isso aqui explica o que é essa redução que estavam querendo fazer E qual a outra redução também que o governo tá propondo Assim que você clicar no card aqui, vai aparecer esses dois vídeos pra você poder assistir depois desse daqui Com a redução do imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI Sobre videogames anunciada recentemente pelo governo federal A Sony revelou nessa segunda-feira, dia 26, que irá diminuir os preços de produtos da linha Playstation no país Uma ótima notícia, porque redução de preço é redução de preço Dane-se o tanto que é, é redução e é bom O comunicado oficial afirma que a mudança do império será refletida em seus preços Divulgando uma média de diminuição do valor de 200 reais nos produtos de hardware Incluindo consoles Playstation e o headset VR No joystick, a diferença entre os preços antigos e os novos é média de 10 reais Confira abaixo os novos valores nacionais de todos os produtos Então se liga só, pessoal O Playstation 4 passou a ser vendido de 2.600 para 2.400 Eu tô arredondando, que é 2.599 para 2.399 Então vou tá arredondando aqui O PS4 Pro foi de 3.000 para 2.800 O Playstation VR foi de 2.800 para 2.600 O controle preto foi de 260 para 250 E os controles de cores foi de 280 para 270 Agora vamos a um dado importantíssimo que você provavelmente já deve estar pensando Caramba, mas eu comprei meu Playstation numa loja grande, tipo a Americanas ou Magazine Luiza Eu paguei 1.800 É assim pessoal, isso daqui é uma estimativa, é um preço colocado pela Sony aqui no país Entendeu? É uma estimativa, é um monte de percurso que tem que correr para ter esses preços aqui É uma diferença, é a mesma coisa dos PS4 a 4.000 reais quando lançaram aqui Na verdade eu acho que não teve ninguém que comprou o PS4 aqui por 4.000 Já estava em torno de 3.400, caro pra cacete, mas estava lá 3.400, 3.600 já era uma parada bem mais abaixo do que os 4.000 Quer dizer, não muito né, mas era um pouco mais Isso aqui é sugerido para o varejo, tá? Isso daqui não é necessariamente o preço final que todo mundo vai pagar Bom, aqui tem mais um pouquinho da matéria, mas não é tão relevante de a gente falar agora Com base nisso daqui galera, eu posso tirar duas conclusões básicas aqui A primeira é, a redução do IPI não foi assim tão relativa para ter realmente um preço mais baixo no console ou nos produtos Eu achei que isso nem ia acontecer, mas pelo visto aconteceu E vai lembrar também que é muito provável que aquela loja que está vendendo o PS4 a 1.700 por exemplo Já não vai ter essa redução Porque os caras já estão vendendo abaixo do varejo que está propostamente pedido pela Sony Então tecnicamente não mudou nada isso daqui Você pode ter certeza que você não vai encontrar um preço mais barato No máximo você pode ver um que estava 1.700 e vai ver um por 1.650 Vai ser uma parada mais bem relativa assim E o segundo ponto é, não necessariamente tenha sido mérito dessa redução do imposto Eu não digo mérito do governo, que isso foi bom pra caralho E redução do imposto vindo de qualquer coisa é importante para todo mundo Todo mundo se diverte, todo mundo sai ganhando com isso Coisa que nós já falamos por aqui Então nisso eu sempre vou dar a razão para o governo ter feito, realmente parabéns aí E o segundo ponto é, a tecnologia avançou e o preço definitivamente cai sempre Ou seja, isso daqui foi nada mais do que um movimento natural do mercado Não necessariamente pela redução do imposto Ou você acha que daqui a um ano o PS4 vai estar custando o mesmo preço que está aqui, por exemplo Se não houver nenhuma redução ainda É lógico que vai baixar, cara Depois do lançamento do PS5, você acha que o PS4 vai estar valendo 2,5 ainda? Lógico que não, véi Então existe muitos fatores aqui para esse tipo de preço ter caído É o que eu acredito que realmente tenha sido mais a questão da tecnologia avançou E o tempo reduz o valor das coisas Isso é uma coisa padrão, uma coisa que acontece sempre Não creio que tenha sido necessariamente por conta da redução do IP A Sony diz que foi Mas como a gente não teve uma redução também no preço do Xbox, por exemplo Então não dá pra gente saber, tá ligado? Não dá pra saber se foi a tecnologia ou se foi a redução do imposto Porque se fosse a tecnologia, a redução no Xbox também teria Ou no próprio Nintendo Switch Se fosse também o imposto, a Microsoft também reduziria E até agora nada Então é meio difícil a gente saber Mas o que vocês acham, galera? Comente aqui embaixo Um passo importante para nós games aí Tomara que aquela isenção de impostos, né? Aquela imunidade de imposto também Aconteça aqui no Brasil para jogos fabricados aqui Se você ainda não entende, novamente Clica aqui no card que tem esses dois vídeos para você assistir aí Explicando bem detalhadamente Todos os fatores que isso pode encarretar para nós aqui E que adoramos essas coisinhas chamadas videogames Então é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui O vídeo ficou até que pequeno, eu acho Mas deu para passar umas informações legais E uma opinião interessante e sincera aqui para vocês Então se vocês querem mais desses vídeos aqui Deixa o like e se inscreva para não perder os próximos Ativa o sininho aí para não esquecer E também as duas redes sociais Instagram e o Facebook Estou postando coisa todo dia por lá Tem muita novidade Você que gosta de game Gosta de game retro Gosta de coleção Estou vendendo muita coisa legal aqui Fica ligado, pessoal Muito obrigado a todos Fica o Deus E fui Tchau Tchau